Conhecido o adversário da Libertadores da América para o Internacional. Hoje é quarta-feira, é noite de rodada do gauchão e o Lajadense daqui a pouco tem a Avenida pela Frente, aqui no Estádio Alves Azul e agora no Papo de Boleiro. E o Internacional pensa no jogo de hoje pelo gauchão, mas está com a cabeça direcionada para a Libertadores da América, agora já conhece o seu primeiro adversário, Diogo Bote. E vai enfrentar a altitude de La Paz, Márcio. Ontem o The Strongest na partida de volta pela fase preliminar da Libertadores, a pré-Libertadores, derrotou o Moreias Morelia por 2x0 jogando em casa, jogando na Bolívia, e aí se credenciou a ser o primeiro adversário do Inter a ocupar o grupo C, se não me engano o grupo do Internacional, ao lado da Universidade do Chile. Então, tipo, apontado o primeiro adversário, o Inter viaja e já direto, já estreia na altitude de La Paz, que tinha dois fatores, ou estreava na altitude, ou pegava em uma das viagens mais longas, que é até o México, na estreia da Libertadores. Acabou caindo a altitude, o Strongest se mostrou um time melhor posicionado em campo, contra o do Moreia. Empatou a primeira partida lá no México, acabou vencendo em casa por 2x0. O Strongest já foi adversário do Inter no Libertadores em 2011, né, no Libertadores que o Inter acabou sendo eliminado nas oitavas de final pelo penharol do Diego Aguirre, né, o Inter acabou perdendo o jogo na Bolívia e acabou vencendo por 5x0 aqui no Beira Rio. Então, é um adversário que o Inter já conhece, mas que tem sempre o fator extra da altitude, né, qual é, como se comportar, como analisar, tu tem que ver toda a questão, o fator extra campo, se tu sobe antes, questão de logística mesmo, se tu vai antes com o grupo, se tu vai na véspera do jogo para o jogador sentir mesmo os efeitos somente durante a partida e talvez sentir menos, então o Inter agora vai ter que se organizar de forma de logística para encarar esse primeiro jogo do Libertadores, está definido dia 17 de fevereiro, o Inter estreia contra o The Strongest lá na Bolívia. Bom, tem o D'Alessandro que já é carimbado aí de Libertadores e de jogos aqui na América do Sul. Tem, tem, o grupo do Inter é um grupo calejado quanto a isso, né, o próprio Capitão Colorado já é um jogador que conhece bastante, o próprio Heverick, um jogador contratado pelo Inter, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, então já conhece bastante a competição sul-americana e outros jogadores do próprio grupo do Inter, o Muriel, goleiro experiente também, o próprio Dida que já disputou a Libertadores com o Grêmio, então o Inter vai ter que se apoiar nesse grupo mais experiente assim, para passar para mais novos, o próprio Anderson está chegando aí, um jogador que também não conhece muito Libertadores não, mas tem a vivência de Europa, que pode acrescentar bastante também para o grupo jovem do Internacional, então é questão de ver mesmo, o Inter ainda não fechou o grupo, corre atrás de pelo menos mais duas contratações aí até o dia 16, que é a data que encerra para os jogos da primeira fase da Libertadores, depois só pode descrever nas oitavas, dia 16 porque é 24 horas antes da estreia, da partida de estreia, então cada time aí tem a sua data diferente, então o Inter tem até o 16 para anunciar pelo menos mais dois atletas, alguns jogadores estão sendo observados, o Lisandro Lopes, que é um centroavante que hoje está no Algarrafa do Catar, é um jogador que parece que está com as tratativas avançadas, é um argentino de 31 anos, o Inter tentou esse jogador em 2013, quando ele ainda atuava pelo Lyon da França, acabou não conseguindo, o jogador acabou se transferindo para o Algarrafa e agora parece que o negócio está mais encaminhado, mas então o Inter ainda busca o mercado, quem sabe para buscar um reforço, quem sabe buscar reforços experientes que possam acrescentar qualidade ao time. Isso aí pensando na Libertadores e pensando no Gauchão, que os colorados podem esperar para essa quarta-feira, Diogo Bote? Até como a gente tinha antecipado ontem, as mudanças na defesa devem se confirmar mesmo, o Alain Costa deve iniciar a partida agora, daqui a pouco, às 22 horas, lá no estádio Vieirão, em Gravataí, Cruzeiro de Porto Alegre joga em Gravataí, coisa linda, né? Parece a substância que é de canoas, né? É, isso é, isso é exatamente, então o Inter deve ter a mudança confirmada na defesa, o Alain Costa deve entrar no lugar do Paulão, que medir atuações irregulares, o Hevere deve ser banco, assim como o Anderson, que deve iniciar a partida na reserva. No ataque, Vitinho, Eduardo Sacha e Nilmar estão confirmados, ainda apesar dos apelos do presidente Vitório Pífero, que manifestou publicamente seu interesse em pelo menos mais um volante para reforçar a marcação, mas parece que o Diego Aguirre ainda não entendeu ali a posição do presidente e deve apostar na manutenção dos três atacantes, que dá um outro ritmo realmente de velocidade, mas pelo que mostrou com o senhor Zé de Porto Alegre, existe o ritmo de velocidade na frente, mas atrás continua com a penga, né? O Pífero mostrou nesse retorno dele à direção do Colorado que ele está falando demais, né? Primeiro na contratação do técnico, agora na avaliação do time, né? Deve ter um adjetivo no outro dia que não era bem aconselhado para quem é presidente de um clube, né? Eles já se pegaram ali até, tipo, claro, um falando não para o outro, mas falando para a mídia, né? Que o Diego Aguirre diz que quem escala sou eu, né? Tipo, sem interferência, e é o que a gente realmente espera, eu acho que se tu contrata um treinador, se tu não quer mandar um time, vai lá e tu assume, né? Não precisa ser treinador, né? Economiza. Vai lá e assume, então, se tu contratou um treinador, um cara experiente, que conhece futebol sul-americano, deixa o cara trabalhar, tá? A gente sabe que, de repente, esse ritmo de preparação e até essa adaptação do treinador com o futebol brasileiro, na verdade, com a competitividade do futebol brasileiro é diferente, muda um pouquinho com relação ao Uruguai, onde o Diego Aguirre estava, e até no Catar, onde ele atuou, então é outro nível, outro nível técnico, né? Jogadores diferentes. Então, de repente, dá um pouquinho de tempo aí para o técnico Uruguai, para quem sabe tentar acertar o time aí que não tem bons valores, o Internacional fez boas contratações, agora falta dar o ritmo, né? Bom, do lado tricolor, o adversário de hoje é o Brasil, o Brasil de Pelotas, mas um adversário do tricolor está sendo a formação da própria equipe, talvez seja o último jogo de Marcelo Moreno, é daqui a pouco. Exatamente, agora, daqui a pouco, 17, 19 e 30, o Grêmio entre campo contra o Brasil, um jogo que vale a liderança da primeira fase aí do gauchão, né? O Grêmio é o segundo colocado, o Brasil é o líder com sete pontos, o Grêmio tem seis, quem ganhar aí fica isoladamente na liderança, né? O Marcelo Moreno confirmou a proposta vinda da China, ele aceitou os valores, o Grêmio também aceitou, então o boliviano deve fazer sua despedida da arena hoje, daqui a pouco, deve iniciar entre os titulares, a tendência é essa. Caso o Filipão mude de opinião, assim como ele mudou lá contra o Avenida Santa Cruz e deixou o Moreno do banco, o Everaldo deve novamente iniciar a partida, mas a tendência é que o Moreno realmente encerre sua participação no Grêmio, iniciando nesses titulares. Isso aí, jogando. E outro, assim, o Grêmio também fala aí, a gente falou do Moreno, mas também, talvez as portas sigam abertas, né? Naquele esquema de último apaga a luz, né? Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, recebeu proposta e também estaria de saída do time de tricolor aí, que realmente, um desmanche completo de bons valores, né? Marcelo Groi, goleiro de seleção brasileira, também estaria aí deixando o título tricolor, claro, proposta ainda extra-oficial, a gente não tem nem a confirmação do clube que teria feito a proposta, mas o certo é que o Marcelo Moreno recebeu o sondagem e pode ser o próximo a deixar a arena. Barbaridade. E hoje eles jogam contra o Brasil de pelotas do Martini, que fez a história lá também. Exatamente, o Eduardo Martini revelado pelo próprio Grêmio também, goleiro que fez a história até com o nosso Lajadense aqui, né? Um goleiro muito identificado com a torcida. No Brasil, desde o ano passado, teve naquela, aquele jogo fatídico lá contra o Londrina, aquela briga atua, aquela coisa horrorosa lá em Londrina, no estágio do café. Conheceu a delegacia de Londrina, inclusive. Conheceu o queimado, coisa linda, né? Mas o Martini, ele deve estar em campo contra o Grêmio, deve, normalmente faz grandes aparições contra a dupla Grenal e o Eduardo Martini. Espero que essa noite ele faça seu papel no gol do Brasil. Ainda falando da dupla Grenal, antes de entrar no Lajadense, que também joga hoje de noite, daqui a pouco, aqui no Estádio Alviazul, Prefeitura, Grêmio Internacional, Ministério Público, enfim, todo mundo chegaram a um consenso em Porto Alegre da torcida mista no Grenal. Que bacana isso aí, que bacana, e a gente torce muito que dê certo, Márcio. É uma iniciativa que com certeza vai se espalhar pelo Brasil, se correr tudo bem. Cerca de dois mil ingressos serão destinados aos torcedores. O Colorado poderá levar ao mil gremista. Então vai ser uma zona mista no Estádio Beira Rio, onde tu não vai ter um gremista, de repente, que tu não conhece na tua frente. Mas tu vai ter um amigo, de repente, que é um cara até familiar, propriamente dito. Então, baita iniciativa do Inter, aprovado pela iniciativa privada, pela Brigada Militar também, que apoia a iniciativa. Grenal, no dia 1º de Março, terá a torcida mista. Torcedores do Inter e torcedores do Grêmio no mesmo setor. E além disso, vai ter a questão do caminho do gol, que vai ser reativado no Grenal, que é muito utilizado na Copa do Mundo, idolatrado pelos holandeses naquela partida Holanda em Porto Alegre. Na Laranja, a cidade. Saía lá do mercado público, atravessava a Borja de Medeiros até o Estádio Beira Rio. Vai ser reeditado agora no Grenal. E a gente espera que ocorra tudo bem, que a civilidade, acima de tudo, seja proposta aí, tanto nessas duas propostas, tanto no caminho do gol, quanto no Estádio Beira Rio, onde haverá a torcida mista. Parabéns ao Inter, parabéns ao Grêmio pela iniciativa, e que dê certo se o torcedor... Está na mão do torcedor fazer dar certo. O Duplo Granal fez a sua parte, os dirigentes fizeram a sua parte, a prefeitura aprovou, e agora está na mão do torcedor. Você que vai ao jogo, faz a sua parte e não entre nessa de briga e coisa, porque senão isso aí vai manchar essa iniciativa tão bacana que foi aprovada. Repetiu que foi bonito aquele período da Copa, né? Aquele pessoal utilizando o caminho do gol e depois lá no Beira Rio também, só aproveitando o espetáculo. Isso aí. Bom, agora sim, aqui na aldeia, Lajadense e do lado de Indalde, inclusive, né? Do lado de Indalde, onde tem os índios ali perto. Mas, enfim, aqui na aldeia, Lajadense e Avenida vão jogar hoje o Clássico dos Vales e também podendo chegar bem próximo, se não a liderança, mas bem próximo da liderança do campeonato. A liderança do Lajadense passa por muitos resultados paralelos. É mais complicado, não tem a função do número de gols, número de vitórias, aquela coisa toda. Mas é que o Lajadense enfrenta uma avenida, uma avenida desesperada, que busca somar os primeiros pontos na competição. Lajadense vem embalado aí, de repente, bons resultados até aí dentro de casa e fora de casa, porque só enfrentou adversário difícil até agora. Teve o Inter na estreia, empatou. Veranópolis fora de casa ganhou. Empatou com a Amoré lá, que vinha de vitória sobre o Grêmio. Então, Lajadense fazendo um bom papel e volta a atuar em casa agora. A gente espera que um bom público compareça. A chuva durante o dia aí cessou. Aquele temporal que lavou a cidade. Agora, de sair um solzinho aí no final da tarde, a gente espera que dê para secar. Pelo menos a arquibancada, um pedacinho dela ali, né? Para que o Dodo Avesu possa... É um paninho em qualquer coisa, né? Porque é um jogo para três pontos, né? A gente sabe que pelas pretensões do Lajadense aí, buscando esse ponto alto da tabela aí, vale comparecer. Eu acho que é um jogo... O Lajadense precisa mostrar um pouco da sua força aí em casa para sair de campo com os três pontos, com a vitória, que é tão importante nesse início de caminhada. E o time do Luiz Carlos Vink, jogou a primeira então em casa contra o Internacional, depois jogou as duas fora, como o Diogo já falou. Volta a jogar em casa agora com o Marabá retornando. Com o Marabá. O Marabá que cumpriu suspensão diante do Aimoré, retorna no lugar do Fábio Rosa. O restante da equipe está todo confirmado. O Luiz Carlos Vink não tem dúvida, nem problemas. Isso é bom. Porque o Lajadense mantém uma estrutura tática, né? Já conhecida desde o ano passado. E que se mostrou força já atuando junto. Então a gente espera que a gente mostre a sua força em casa agora e consiga os três pontos. Bom, abri aqui o jornal, Diogo Bouti, para nós recorremos. Eu ouvi. É, foi bem discreto, né? Muito discretamente. Muito discretamente abri o jornal. E para a gente chegar ao restante da rodada, né? Vamos lá. A rodada começou ontem, né? Marcia Vitória do Caxias, sobre o Veranópolis lá no Centenário por 1x0. A rodada de hoje... A gente tinha que incomodar, deixou o Veranópolis numa situação mais complicada que já está. É, o Caxias somou com a sua primeira vitória, né? Hoje, então, agora, 19h30, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas na Arena. 20h30 tem Lajadense e Avenida. Mesmo horário para Ipiranga e Amoré. São Paulo e Juventude. Novo Hamburgo e União Frederiquense. E fechando a rodada, o Cruzeiro enfrenta o Inter às 22h. A rodada será completada amanhã. Ah, beleza, então. E ontem nós tivemos a Libertadores, né? Libertadores também. Como a gente já falou, o The Strongs venceu o Monarcas Morelia por 2x0. E caiu no grupo do Inter. E o Huracan empatou em casa com a Aliança Lima. E também garantiu essa classificação. Empatou em 0x0. Havia vencido lá no Peru por 4x0. Feito o carreto por hoje. Nós só temos a torcer que você que está assistindo aí agora vá lá para o estádio Alviazul para acompanhar lá. Lajadense e Avenida. Vamos lotar o estádio mais. Quem sabe, hein, Diogo? Seria bacana, né? A gente até naquele jogo construído que a gente teve presente lá fazendo a cobertura. A gente conversava com o dirigente Tales lá, que é o gerente de futebol. Que todo jogo fosse assim, né? Jogo lotado dos dois lados e tal. A gente espera que o time está fazendo o seu trabalho em campo. Então, o torcedor tem que fazer também. É isso aí. Eu frisei já nos outros dias. Santa Cruz é logo ali. O Periqui está precisando. A galera de lá vai querer ajudar. Então, para não deixar que tenhamos mais torcedores verdes do que azuis aqui. É feio, né? É feio. Em casa é feio, né? Então, vamos lá, galera. Vamos todo mundo hoje para o estádio Alviazul a partir das 8 horas. 20 e 30. Isso aí. 20 e 30. Os dois times em campo. Bom, chega 8 que chega cedinho, né? Chega 8 que chega cedinho. Põe o meu pastelzinho lá. Isso. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, para analisar esse resultado, enfim, em toda a rodada do gauchão. Até mais. Um abraço.